A gente vai conhecer um cara chamado Pedro Zuccolotto. O Pedro, estudante, ele dormiu dentro do ônibus. E o ônibus foi até o fim da linha. E o motorista não viu que ele tava dormindo. E o Pedro ficou preso no ônibus, gente. Aí ele pegou, aproveitou, fez umas historinhas do celular e ele bombou na internet, né? E o Pedro tá aqui hoje pra conversar com a gente, né Pedro? Pode entrar, tudo bem? Boa tarde, bem? Boa tarde, tudo bom? Bem. Bem-vindo, viu? Obrigado. Senta aqui com a gente. Cidinha, vê se pode. Menino lindo desse. A gente até colocou ali. Dormiu no ponto, né Pedro? Dormiu no ponto. Vamos dar uma olhadinha aí, só num pedacinho da sua historinha. Gente, eu peguei o busão pra ir pra faculdade e eu não vi que, tipo, todo mundo tinha saído. E pra mim o motorista ia me levar. Vamos aproveitar esse momento pra fazer uma reflexão, né? O que a gente pode refletir é a não dormir no ônibus. Pois é, pois é. Pois é, isso é só um pedacinho do que você postou e você acabou bombando na internet. Sim, quando eu vi já tinha viralizado e eu peço. Ai, meu Deus do céu. Então daqui a pouco você vai contar toda essa história aí. Porque falando desse negócio de solidão, de solitude, isso é o que eu quero ver. Quero saber qual foi o teu sentimento de ficar lá sozinho. E você de casa, manda um WhatsApp aqui pra gente, participa do programa, me fala se você sente solidão. Se você já ficou preso em algum lugar sozinho aí, preso no elevador, não sei. Que situação que você passou aí, que você sentiu essa solidão e a gente já volta já já. E o Pedro, ele veio aqui pra contar a história dele, que esse menino ficou preso no busão. Eu não tô acreditando nisso. Cidinha do céu, vamos escutar. Pedro, peraí. Você tava indo pra onde? Voltando de onde? Eu tava indo pra faculdade. Eu não sou daqui de Rio Preto, aí eu só trabalho aqui. E aí eu saio às seis e meia do serviço e vou direto pra faculdade. Era um ônibus de linha normal? Isso, linha normal. Certo. Tá, você tava cansadão. Muito. Né? Tava cansadão, quem nunca dormiu no busão, né? Ok, deu aquela pescada. E aí eu costumo pegar aqui na Abadi direto pra faculdade, até na Unip. E aí a moça que trabalha comigo, a Simone, ela viu que eu tava cansada e falou pra mim pegar do outro lado da avenida, que o ônibus ia até o terminal. E lá eu ia, depois ia descer todo mundo e eu ia pra faculdade sentado. Eu falei, ah, eu vou fazer isso, eu tô muito cansado, hoje eu vou sentado. Então daí você tava, até então você tava de pé. Eu tava, e tava em pé. E aí eu fui até lá pra pegar o ônibus pra ir sentado, porque é uma vitória pegar um ônibus e ir sentado. Ai, eu fui até lá e peguei. Aí não tinha ninguém no ônibus, eu falei, ai, meu Deus, é hoje. Hoje eu vou andar de limousine. Aí eu fui. Merci. Aí eu sentei e fui. E aí, tinha até uma moça que trabalha comigo também dentro do ônibus, só que ela parou na rodoviária, ali no terminal. E aí eu cochilava, voltava. E eu vi o pessoal todo descendo no terminal e pra mim era normal. Como eu não sou daqui, eu nunca tinha feito a troca. Falei, ah, é normal, vou dormir de novo, porque dá um tempo de eu dar uma descansada. Aquela encostadinha básica no vidro. Encostei e na hora que eu abri o olho já tava tudo escuro, tudo apagado e eu tava trancado lá dentro. Não, pera, não, 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 não. Deixa eu chamar o vídeo primeiro, depois eu quero saber como é que foi isso. Porque não é assim, né? Você dormiu pesado, hein, Pedro? Dormiu pesado muito. Vamos dar uma olhada, porque o Pedro gravou tudo do celular e depois você conta o fim da história. Vamos ver. Gente, eu peguei o busão pra ir pra faculdade e eu não vi que, tipo, todo mundo tinha saído. E pra mim o motorista ia me levar pra facul. Eu não sabia que eu tinha que descer na rodoviária e pegar outro. E ele me trancou no ônibus. Tipo, não tem ninguém, não tem janela pra mim sair. Eu não sei o que que eu faço. Mano, eu liguei na polícia e, tipo, ninguém pode fazer nada por mim. Velho, eu tô trancado no ônibus real, tipo, não tem ninguém, mano. Olha isso. A janela, tipo, é minúscula e é em cima, não tem como eu sair. Vamos aproveitar esse momento pra fazer uma reflexão, né? O que a gente pode refletir é a não dormir no ônibus. Em que você pode se ferrar, você pode acabar trancado nele. O motorista, ele não vai ver se tem gente ainda e vai sair. Mano, tá um monte de gente aqui pra abrir o ônibus, tô salvo. Amém, senhor. Gente, você ainda teve ali a sacada de espírito de gravar tudo, né? Ainda bem, né? De manter. Mas vem cá, você saiu tudo bem, era seis horas, tava escurecendo e tal. Tudo isso aconteceu porque você trocou de ônibus. Isso. Se você tivesse pego o seu ônibus normal de todo dia... Iria acontecer de eu chegar na faculdade como sempre. Aí o busão, você tava lá no fundão? Eu tava naqueles bancos isolados, que fica um banco alto, que é sozinho, e um banco mais baixinho, que é sozinho. Eu tava nesse baixinho, e aí o outro me tampou, eu desconfio. Aí você chegou, o motorista foi guardar o ônibus, aí escapou a... Acabou, tipo, eles desceram e eu voltei a cochilar, porque eu achei que eles iam passar nos próximos pontos, ia dar aquele retorno e ia pra faculdade. Mas aí na hora que eu acordei... Não fez. Não fez. Aí você capotou. Capotou. A hora que você acordou, o busão tava onde? Tava próximo à rodoviária, eu não sei bem o lugar, é perto de um... Meio que já recolhido. Meio que recolhido. Cidinho, é isso. Aí na hora que eu abri o olho, de primeira eu assustei, eu achei, falei, nossa, Jesus voltou. Falei, gente, Jesus voltou, eu fiquei... Não pode ser, eu fiquei muito em desespero, eu falei, gente, eu não posso ter ficado aqui, não. Aí depois caiu em si, que eu tinha ficado no ônibus, eu falei, não tá acontecendo isso, aí comecei a mandar mensagem desesperada. Aí você viu que o ônibus tava fechado. Tava tudo fechado, trancado. E o motorista não tava lá. Não tava lá, não tinha ninguém. Gente do céu. Nem perto, nada. O que você ia fazer numa situação dessa, Cidinha? Meu Deus. Eu nem me imagino, mas assim, deve ser bem triste, né? Meu Deus do céu. Mas você vê, ele não teve uma sensação de solidão. Teve? Não. É, porque se ele teve tempo e condição de fazer a historinha dele, de mandar, de chamar a pessoa... Você curtiu! Eu curti, eu curti até aqui. Quanto você tem, Pedro? 20. É por isso também, não é? É, então. Mas ele não teve nenhum estado temporário de solidão, ele teve de solicitude, de ser... Isso mesmo, né? Você falou, não, vou aproveitar que eu tô sozinho no buzão. Exatamente, solitude. Ele se sentiu sozinho, mas não foi dolorido estar sozinho. Ele ficou com medo e ele procurou ajuda, diferente. Primeira coisa que eu ia pensar era, tipo, se ninguém aparecer aqui, eu vou quebrar o vidro de emergência e vou pular. Você pensou nisso? Eu fiquei com medo de quebrar, ou tem aquelas alavancas de emergência. O pessoal até falou nas redes. Por que você não apertou a alavanca? Por que abre? Só que eu fiquei com medo de apertar, deixar o ônibus aberto, alguém entrar, fazer alguma coisa de errado dentro do ônibus e depois o motorista ainda sair como culpado. Ele não teve culpa nenhuma. Você pensou então no... Isso, quem bobeou fui eu. E aí ele não tinha culpa, não tinha por que ele sair culpado. Aí eu falei, ah, já tô aqui mesmo. Aí você começou a gravar as historinhas e tal. E o que você fez pra sair de lá? Eu liguei, mandei mensagem pra todo mundo. Eu nem sabia pra quem eu tava mandando. Eu mandava mensagem, mandava áudio, rio. Mas bem nessa hora você tava sem bateria. Nossa, pelo amor de Deus. Eu ia morrer de fome lá dentro. Bem nessa hora tá com os 1% da vida? Aí eu já tava morrendo de fome. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu preciso ir pra faculdade, tô com fome, queria ir no banheiro. Você ainda tava pensando nisso. Eu tava pensando na comida, porque eu achei que eles iam me contra-jogado no outro dia. Eu acho que eu também ia pensar na comida. Eu ia começar a pedir. Não passava ninguém na rua? Não passava. Era um lugar isolado? De dia, mas de noite não tinha ninguém. E aí eu fiquei, gente, como é que eu vou comer? Como é que eu vou no banheiro? Eu me imaginei alguém entrando no ônibus e eu jogado dentro do ônibus. Sequinho, magricelo. E aí foi isso. Mas pelo menos eu fiquei sozinho. Você sabia onde você tava? O local que você tava parado? Você sabia? Do tipo, você pode ligar pra alguém e falar, eu tô em tal rua, em tal lugar. Eu não sei o nome das ruas aqui, mas eu sabia que era próximo à rodoviária. Eu sabia que aquele lugar era próximo ao centro. E você não pensou ligar pra polícia? Eu liguei. Você ligou pra polícia? Liguei pra polícia. E o que eles falaram? Eu liguei, e aí eles falaram que não tinha muito o que fazer, porque essa parte não era deles. Porque não era ele que tava lá. É, aí eu fiquei, tipo... E eu tava dando muita risada enquanto eu falei com ele. Eu não sei se ele achou que era trote. E aí, na hora que eu liguei, eu comecei a ficar desesperado, porque ele não queria falar. Aí eu, por favor... Aí ele catou, ele ainda pegou, me passou o número da rodoviária, falou, ó, liga na rodoviária. Mas olha... Aí eu comecei a rir, aí eu não aguentei. Eu falei, ah, tá bom. E aí... Acho que era trote, era? Acho que era trote, eu acho. E aí eu pensei em ligar pro bombeiro. É. Só que... Eu também pensaria nisso. Ia ser... Você acha que eu ia ligar pro meu marido? Vergonhoso, eu acho, o bombeiro. Porque se o bombeiro fosse lá, apertasse só um botão e eu saísse, ou, sei lá, enroscasse na janela e o bombeiro tivesse que me tirar, não. Acho que ia ser mais... Ia parar aquele povo todo olhando. Aquele povo todo olhando, gravando. Aí aparece o pessoal, né? Não tem jeito. Você já ficou trancada em algum lugar assim? Já. Já. Em elevador. Elevador? Em Santos. Mas aí não é nem medo. Acho que é claustrofobia. É, é. É uma... Exatamente. É parecido com o dele. Não é bem solidão, você entende? É uma sensação horrível, porque você se sente trancado, né? E é uma coisa real, tá acontecendo, né? E... Mas uma pessoa se desesperou demais e nós começamos a... Cuidar dela. Cuidar da pessoa, né? Entendi. E ela gritou muito. E ouviram, e aí... Vocês bateram nela, né? Até ela ficar aqui. Não. Vamos acalmando. Calma que uma hora a gente vai sair daqui. Fique tranquila e tal. E ela gritou muito e ouviram, né? Então... Fizeram uma terapia com você no elevador. Foi isso? Mais ou menos. Eu quero falar que foi com a Sandra. Se a Sandra tem também alguma... Já ficou, Sandra, numa situação assim que você ficou sozinha, sozinha, sozinha? Não. Que eu me lembro assim, não. Não, graças a Deus. Eu também acho que não. Eu tô pensando assim, no elevador também nunca. Não, não. Acho que não. Espero também não ficar. Espero não ficar. Melhor não. A gente só sabe como a gente reage quando a gente fica. É verdade. É verdade. Se não, não tem jeito, né? Bom, enfim. Ligou pra quem? Ligou pra polícia e não deu certo. Não deu. Pensou em ligar pro bombeiro? Não deu. Tava com fome, com vontade de fazer xixi. Não tinha prova, não. Não, eu tinha um trabalho. Eu tinha um trabalho no dia. Só que ainda era uma desculpa pra mim faltar. Eu falei, ah, não entreguei o trabalho que eu faltei. Mas não era. Era porque era isso. Mas você ainda tinha... Pensava que você ia sair rapidinho e ainda ia dar tempo de ir pra facul? Ou você já se entregou? Ah, Dani, você vai dormir aqui? Eu até pensei que ia dar tempo de ir pra facul. Tanto que eu saí do ônibus e ainda fui pra faculdade. Mas eu tava lá, tipo, vou aproveitar. Se eu não for pra faculdade também, depois eu uso os vídeos e mostro pra minha professora. Até minha professora ajudou, mandou o áudio pra explicar. E na hora você só gravou o story ou você postou já também? Você já foi gravando e postando? Eu tô aqui, galera, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, foi só no Instagram. Eu postei tudo no Instagram. E aí depois, uns amigos meus falaram, Pedro, ficou legal, posta no Facebook. Aí eu só postei pra eles, mas eu não imaginava que ia virar tudo isso. Daqui a pouco você vai contar quem é que te tirou do ônibus, tá bom? Tá bom, tá bom. A gente já volta, tem um recadinho pra você agora do SPCAP. Você pode ajudar o Hospital Regional. Ó, tem um WhatsApp de um telespectador que vai contar aí uma história pra gente. Vamos dar uma olhada aí, o que que é? É o Alexandre, o Alexandre de Rio Preto. Vamos dar uma olhada aqui, o que que o Alexandre tá falando pra gente. Já dormi dentro do metrô em São Paulo. Embarquei na Barra Funda, fui até o Tucuruvi, voltei em sentido de novo e me acordaram na estação Carandiru. Mais perdido que azeitona na boca de banguela. Essa aí, eu gostei, Alexandre. Azeitona na boca de banguela. Você se sentiu assim? Nossa, mãe. Uma azeitona na boca de um banguela. Sim. Imagina o Alexandre, meu Deus, dormindo no metrô. Pior. Caramba, pior ainda. Deve ter ficado rodando, 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 rodando até, né? Não tem jeito, né? Se já te mostrar seu livro? Vou. Deixa eu mostrar que você já vai contar quem que te salvou. Tá bom. Eu tenho uma suspeita. Vamos ver. Imagem e Semelhança. Parabéns. Que capa linda aqui. Ó, gente, quem é fã da Cidinha, tá aqui os livros. Só alça voo quem não tem medo de cair. Uau! E sim, hein? E sim. Parabéns, viu? Agradeço. Ele fala sobre o processo mental. Tem bastante dicas, assim, pra pessoa identificar e fazer as mudanças que necessitam, inclusive, sobre a solidão, né? Fazer as mudanças. É, precisa, né? Que são paradigmas errados, né? Não pode. Não pode ficar sofrendo lá no mundão de hoje. A gente tem que evoluir. Não tem jeito. Vai, Pedro. Enfim, tava sozinho lá no busão. Eu tava sozinho. Escuro, viu que ficou lá abandonado, viu que o motorista foi embora. E aí, o que você fez? Então, você ligou pra polícia, depois você pensou em ligar bobeira. Aí, nada deu certo. Aí, eu falando com a minha mãe, o meu irmão todo empolgado, o cocorrido lá, o João Vitor. E aí, ele todo empolgado. Aí, minha mãe resolveu mandar mensagem pro meu pai, que meu pai trabalha aqui em Rio Preto. Aí, eu fiquei com medo. Porque o meu pai, ele é pastor lá em Monte Aprazida. E aí, eu fiquei já imaginando, tipo, as notícias saindo no outro dia. Filho de pastor. Pastor, arromba ônibus de São José do Rio Preto. Você tava com medo da interpretação do ônibus, né? Eu tava com medo, tipo, de como as pessoas iam lidar com isso. Com a bobeada. Aí, eu falei, ai, meu Deus. Vou ficar falado por ter ficado no ônibus. Meu pai vai ficar falado por ter destruído o ônibus. Eu vou sair daqui. Você tentou ligar na própria... Liguei, mas ninguém atendeu. Eu ligava, ligava e ninguém atendia. Meu Deus, já era noite, né? Já era mais ou menos tarde, então já não tinha mais ninguém. E aí, afinal, ligou pro seu pai ou não ligou? Liguei pro meu pai. Meu pai veio com uns amigos. E aí, ele teve que ir na rodoviária. E aí, depois eu só vi eles chegando. Falei, gente, olha os Vingadores vindo me salvar. E aí, chegou meu pai junto com vários amigos e o motorista da circular. E aí, ele abriu. Eles viram, tipo, um com o bachado, né? O outro com o alicate. Tô salvo. Tô participando do filme. E eles vieram junto com a galera da rodoviária? Vieram com o motorista. E aí, o motorista só abriu a porta, apertou o botãozinho, abriu e falou, pode sair. E riu ainda. Vamos. Tira o pé da minha janta. Já tá, é. Já tava jantando. Mas que saco, né? E aí, você ficou famoso na internet. Todo mundo comprou esse menino na internet. Você acha? E era mesmo um motorista? Não, não era. Era outro motorista? Eu ainda não tive a oportunidade de encontrar o mesmo motorista. Ah lá, então a oportunidade está agora. A motorista dessa linha dele que ficou famoso. Você pode ficar famoso também. Aproveita a chance aí, porque o menino ficou esquecido. Mas será que eles não têm que fazer uma checagem no ônibus? Andar assim, tipo, até no fundo, né? Acho que... Eu não sei. Desfia, né? Ou ele dá aquela olhada assim só e não te viu. Às vezes ele tava muito cansado, né? É. Tipo, às vezes é correria e é tarde. Às vezes nem pensa. Às vezes não tem o dia, ele não vai... Ele não vai acreditar que você vai estar lá, né? Sim, é. Ai, meu Deus do céu. Teu pai mandou um WhatsApp. Meu pai. Agora. Meu pai? Teu pai. Mentira. Será que ele falou nesse WhatsApp, hein? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver aí, ó. Ai, ai, ai. É ele? É ele. É ele? É o Marcelo Salgueiro. Ai, seu Marcelo. Esse é seu filho, hein? Isso do Pedro dormir é do pai. Eu durmo em qualquer lugar. Consultório, no carro. Ele chega até a roncar, então. Meu Deus. Muito bem, seu Marcelo. Ó, teu filho é coisa linda, viu? Tá aqui com a gente. Uma graça. Parabéns. Parabéns. Ele te salvou, então. Me salvou. Graças a Deus. Parabéns, Marcelo. Muito obrigada. Foi lá e aí, arrancou, apertou aquele botão e tirou o menino de lá de dentro, né? Bom demais. Legal, Pedro. Aí tá todo mundo te procurando agora, né? Todo mundo. Pra você dar entrevista. Pessoal lá em Monte Par. Eu tava até numa loja no sábado e aí tinha uma família. Eles olhavam pra mim, olhavam pra cá. Eu falei, gente, será que eu tô fedendo, alguma coisa assim? Aí eles olharam. Aí o mocinho, veio uma moça, uma mocinha e falou assim, moço, deixa eu te perguntar, você é o moço do ônibus? Moço do ônibus. Aí eles tão me chamando de moço do ônibus agora. Você lembra quantas visualizações tiveram? Curtidas, comentários, alguma coisa assim? Curtidas, eu acho que, não sei se bateu os 800, mas tava por essa parte. E compartilhamentos, eu acho que foram 200. Agora visualizações, eu acho que já tava em 14 mil. Meu Deus. E aí viralizou. Eu vi em outras páginas o vídeo. Muito bem. Gostei da história, Pedrão. Gostei.